Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A qualidade da água vendida em garrafões em Belém. A economia criativa se expande pelo mundo. Os brasileiros já sacaram 37 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. Em 10 anos, o número de pessoas que moram sozinhas aumentou no Brasil. O projeto em Altamira trabalha na recuperação de dependentes químicos. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre alimentação pós-operatório. Hoje é segunda-feira, 26 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de qualidade de vida e água. Uma lei estadual disciplina o comércio de água mineral e a água adicionada de saz na Grande Belém. E de acordo com a lei, em vigor desde abril de 2017, as águas adicionadas de saz devem ser vendidas em garrafões de 15 litros de cor vermelha. Já os azuis são de uso exclusivo das marcas de água mineral. Porém, segundo o Ministério Público, algumas empresas não estariam cumprindo o que determina a lei. A lei estabelece parâmetros e padrões mínimos à correta identificação e diferenciação das embalagens retornáveis de água adicionada de saz, diferenciando-a da água mineral natural e água natural. A lei hoje contempla uma diferenciação. Essa diferenciação é tanto para a água mineral quanto para a água adicionada. Essa diferenciação fala sobre a volumetria e a coloração. Essa diferenciação diz que garrafões para a água adicionada de saz tem que ter uma volumetria de 15 litros e na coloração vermelha. Quanto que para a água mineral tem que ser na volumetria de 20 litros na cor azul. De acordo com a lei, as águas adicionadas de saz devem ser vendidas em garrafões de 15 litros na cor vermelha. Já os azuis são de uso exclusivo das marcas de água mineral. A diferençação da água mineral para a água adicionada ela parte do princípio que as minerais são extraídas da própria fonte a água natural. E adicionada ela extrai da própria fonte a água natural e é equilibrado o pH dela. É adicionado, seja potássio, cálcio, magnésio para que a água se torne alcalina. Mas as duas são boas para o consumo. Os garrafões são diferenciados por volume e cor. Garrafões de água mineral são de 20 litros na cor azul. De água adicionada de saz, de 15 litros na cor vermelha. Os garrafões de água mineral tem o selo do IQB, Instituto de Qualidade do Brasil, gravado. Os de água adicionada de saz não tem, porque são regulados pelo Inmetro. Nós usávamos, por não ter uma legislação própria, o garrafão azul, que esse já é rotineiro de água mineral. Então aí começou a ter alguns problemas, se dizer que a gente pegava carona no garrafão de água mineral e se passava por água mineral. Então criamos essa associação e geramos uma embalagem ao longo do processo com o Ministério Público, em parceria com o PROCON, com a Anvisa, para que formássemos uma identidade para água adicionada. Então ela foi desenvolvida o garrafãozinho de 15 litros na cor rosa, para que tenha identidade, para que a população saiba o que ela está consumindo, se é água mineral ou se é água adicionada. As mudanças trazem benefícios ao consumidor, mas tem causado polêmica. O distribuidor tem uma dificuldade porque existem ainda empresas que ainda estão trabalhando com volumetria errada, fora da lei. E existe uma disparidade muito grande porque se eu tenho um garrafão de 15 litros e se eu consigo colocar meus custos, todos os meus custos em cima dele e repassar para um revendedor, hoje as empresas de água adicionada, algumas empresas, estão vendendo um garrafão de 20 litros com os mesmos custos. As fiscalizações, eu acredito que tem que continuar, porque isso é uma forma que o consumidor vai ter mais certeza que esse mercado vai estar sólido. Nossa produção ligou ontem se passando por um consumidor para 10 empresas de distribuição de água aqui em Belém e em 5 bairros. Batista Campos, Jurunas, Umarizal, Campina e Marco. A procura de água adicionada de sais já na nova embalagem prevista na legislação. Todas as empresas alegaram não estar trabalhando ainda com material. Existem já distribuidoras que já estão trabalhando e isso já é uma constante. Nosso estado ainda está encaminhando nessa questão. Os órgãos estão de parabéns, mas a gente tem deficiência na fiscalização, sim, de pessoal e eu acredito que isso vai mudar. Mais fiscalização vai trazer mais confiabilidade e o cliente vai conseguir consumir mais. Elinda é revendedora de água há 4 anos, desde quando soube da lei, começou a se adequar. Eu não tive dificuldade em colocar para o meu cliente essa diferenciação, porque antes eles não sabiam o que era. Comprava adicionada como mineral no garrafão de 20 litros. Explico o que o mercado está, a lei está colocando, explico a questão da qualidade do garrafão, porque essas empresas que estão trabalhando em regular não têm selo de qualidade. Eu sempre coloco para os meus clientes a qualidade do produto, entendeu? A diferenciação para eles não serem enganados. E agora vamos falar sobre a educação. O Ministério da Educação divulga hoje a segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, no segundo semestre de 2017. Os alunos convocados devem apresentar a documentação nas instituições de ensino a partir desta segunda-feira. Quem não cumprir os prazos poderá perder o direito à bolsa. E nesta edição são oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. E agora vamos falar de nutrição e saúde. Especialistas afirmam que, após uma operação, é preciso tomar alguns cuidados e seguir algumas restrições para que não haja complicações, principalmente relacionada à alimentação, que merece atenção especial, pois ela é quem restituirá o organismo dos nutrientes e vitaminas necessárias para o seu progresso. Para falar sobre isso, Mayra Leal conversa com a nutricionista Tayana Albuquerque. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. Todas as segundas-feiras, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco no Nazaré Notícias para falar sobre temas ligados à alimentação, à nutrição. E hoje a gente vai falar sobre alimentação pós-cirúrgica, aqueles cuidados que a gente deve ter após uma cirurgia. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas, de perguntas através do nosso WhatsApp. Tayana, obrigada por conversar conosco. Eu agradeço. Para a gente entender um pouco. A pessoa faz uma cirurgia e tem que mudar a alimentação depois? Bem, é bem interessante esse tema porque existem vários mitos em relação a isso, né? Então vamos lá. Se você fez uma cirurgia independente da cirurgia que você tenha feito, é importante sim manter alguns cuidados logo após a cirurgia, principalmente se você estiver preocupado com a marca da cicatriz, se você quiser realmente fazer um bom processo de recuperação, de cicatrização. Então alguns detalhes na sua alimentação, eles precisam ser melhorados, como por exemplo a hidratação. É o primeiro ponto fundamental. A gente fica um pouco mais inchado depois de uma cirurgia, então nesse sentido, hidratar, tanto com água, com chá, com sucos, é uma opção, é a primeira coisa que você precisa ter em mente. E o que mais? O que as pessoas podem comer? O que elas devem comer? Quais são os nutrientes que devem ter nesse cuidado, nessa pós-cirurgia? Então, se você, numa cirurgia, a gente precisa fazer um reparo tecidual, né? A gente precisa fazer com que a cicatriz, ela feche adequadamente. Então quem é que vai formar o tecido? É a proteína. Eu preciso, além da água, de alimentos proteicos, que vão me ajudar a construir esse tecido para que realmente eu consiga fazer uma boa cicatrização e um bom processo de recuperação. Aí é claro que dentro disso existem várias outras substâncias e nutrientes que vão ajudar a fazer uma boa cicatrização. Um deles é a vitamina C, que estimula a formação de colágeno, que vai fazer uma boa cicatrização na pele. Nesse sentido, como a gente precisa de hidratação de proteína e de vitamina C, a gente começa a ir hidratando com vitamina C através de sucos de frutas cítricas, que têm uma quantidade interessante de substâncias que vão atuar para a formação do colágeno da pele. Ok, em relação a proteínas, vamos escolher, então, as fontes mais saudáveis de proteína. Nós temos as carnes magras, nós temos a castanha, a proteína da castanha, nós temos o leite, derivados do leite também. Agora, lembrando que o excesso já, a gordura saturada, como ela é inflamatória, ela não vai ser tão interessante. Então, vamos escolher as proteínas que têm também, junto, gorduras anti-inflamatórias. A melhor opção mesmo seria o salmão, porque, além de ser proteico, ele tem o ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória que vai ajudar nesse processo de cicatrização. Sobre essa questão da gordura, a gente está numa região que tem muitas sabedorias, muitas crendices, e tem aquela questão do remoso, né? Ah, não, você não pode comer isso porque é remoso. Existe realmente isso? Eu vou dizer assim, de uma maneira geral, existe no sentido de que o conhecimento popular, ele é visto na prática, né? Então, o remoso, ele remete mais àquele alimento mais gorduroso. Então, quando a gordura, ela é saturada, ela é uma gordura mais inflamatória, e isso não é interessante para quem está passando por um processo de recuperação. O que a gente precisa são de gorduras mais anti-inflamatórias, nesse sentido, a gente tem a gordura do abacate, a gordura da castanha do Pará, do azeite, né? Então, são gorduras anti-inflamatórias que vão ajudar nesse processo de cicatrização, de recuperação pós-cirúrgica. Agora, se você, se as pessoas falam de maneira geral, ah, não vai comer uma maniçoba, por exemplo, que é remoso, né? Por que que é remoso? Essa maniçoba, ela tem, dependendo dos ingredientes, não é aquela maniçoba vegana que tem feito por aí, mas dependendo dos ingredientes, vai ficar com bastante gordura saturada, que ela é mais inflamatória, e não vai ser interessante para quem está passando por um processo de recuperação. Até porque o nosso intestino também, dependendo da cirurgia em que você fez, ele pode ficar mais lento. Se você fica de repouso, o seu trânsito intestinal, ele fica mais lento. Então, a gente precisa de alimentos que sejam mais leves para o nosso trato gastrointestinal, alimentos ricos em fibras, alimentos mais anti-inflamatórios. Então, nesse sentido, a gente exclui aí os remosos. Legal esse esclarecimento, Tayana. E outra coisa, após a cirurgia, geralmente as pessoas acabam tomando alguns medicamentos, né? Como anti-inflamatórios, antibióticos, que acabam, como a gente fala no popular, atacando o fígado, atacando o estômago. Tem como reverter esses efeitos? Ou fazer alguma coisa para que isso não seja realmente agressivo para o nosso organismo? É uma excelente pergunta. Então, se a gente for ver, existem alguns alimentos que têm compostos bioativos com enxofre que vão ajudar nessa detoxificação hepática. Que alimentos são esses? O brócolis, o repolho, a couve. Então, são alimentos fundamentais que também você pode colocar no seu pós-cirúrgico, principalmente se você está tomando um anti-inflamatório, se você recebeu uma anestesia. Então, você precisa com que o seu fígado trabalhe da melhor forma possível. Então, vamos fazer aí uma recapitulação de tudo que você vai precisar consumir dentro de um pós-cirúrgico. Você precisa de água, bastante água, através de chás, de sucos, a água mesmo, a água de coco. Você precisa de proteína. Nós temos, de preferência, as carnes magras. O ovo também, ele é interessantíssimo, porque ele tem ferro, ele tem também substâncias que vão ajudar nesse processo de cicatrização. Você precisa também de alguns nutrientes. Por exemplo, a própria castanha do Pará, ela tem valina, que é uma substância que também vai ajudar nesse processo de recuperação melhor, de regeneração. Você precisa de substâncias que atuem na pele, como, por exemplo, o beta-caroteno, o licopeno, que são antioxidantes dos vegetais mais amarelados, avermelhados, alaranjados. E, claro, os vegetais verdes escuros, porque eles vão ter esses compostos bioativos que vão ajudar a fazer com que o fígado trabalhe de maneira mais eficiente. Legal, Tayana. Para a gente finalizar, então, vamos imaginar, digamos, uma dieta, um menu. O que a pessoa poderia comer? Acabou a cirurgia? Na primeira semana após cirurgia, uma espécie de cardápio, que seria ideal para ajudar nessa recuperação? Então, vamos pensar, sim, se o seu trato gastrointestinal está mais lento, a gente pode começar com sopas e caldos. Você pode fazer uma sopa de vegetais, bater essa sopa de vegetais com esses vegetais amarelados, e tomar para facilitar. E depois, se você já está sentindo tranquilo para fazer uma refeição mais sólida, aí o ideal, vamos pensar no cardápio ideal, um prato em que você tenha um filé de salmão, em que você coloque lá o brócolis, que são os vegetais verdes escuros, né? Coloque abóbora, coloque também esses vegetais mais avermelhados, amarelados, alaranjados. Fazer um prato, sim, de salmão com salada, tomando um suco de frutas cítricas, que também tem substâncias antioxidantes, que seria, em uma opção, um suco de laranja com morango. E para finalizar, uma sobremesa, claro, né? Porque você passou por uma cirurgia e merece uma coisa realmente gostosa aí na sua dieta, a gente pode fazer um sorvete de abacate com cacau em pó. Como é que faz isso? Você congela o abacate, e esse abacate congelado, você bate depois no liquidificador com um pouquinho de cacau em pó. Esse abacate vai ter vitamina E, vai ter uma gordura anti-inflamatória maravilhosa, que também vai ajudar no seu intestino. E o cacau, ele também é importante para a pele, ele é um excelente antioxidante, a gente consegue aí um bom cacau na Ilha do Cumbu. Legal, ainda uma dica regional para finalizar, né? Muito obrigada, Tayana, pelas informações. Está aí a dica e os esclarecimentos da Tayana a respeito da operação, daquela situação pós-cirurgia. Lembrando que ela está aqui todas as segundas-feiras no Nazaré Notícias, e se você quiser enviar sugestões de temas para as nossas conversas ou perguntas, dúvidas, pode enviar através do nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, Tayana. Um relatório do Sistema de Informação sobre Mortalidade, divulgado na última semana, revela que o número de vítimas causadas por acidentes de trânsito caiu 25% na cidade de Belém. Os números são referentes ao ano de 2015 e revelam que apenas 78 pessoas foram vítimas de acidentes na capital paraense. De acordo com o relatório, essa foi a primeira vez que a cidade registrou menos de 100 mortes por causa da imprudência no trânsito. Do total de vítimas registradas, quase 75% eram pedestres, pouco mais de 20% eram motociclistas, e apenas 2,56% estavam na direção de automóveis. Também foi identificado acidente com um ciclista. Dessa forma, no ranking de cidades com menores índices de vítimas fatais em acidentes de trânsito, Belém só fica atrás do Rio de Janeiro, que teve redução de pouco mais de 41% no número de vítimas, Florianópolis com redução de pouco mais de 40% e Curitiba com redução de 25,8%. Em todo o país, a redução foi de 11,7%. E agora vamos falar de migração. De 2011 a 2016, 526 estrangeiros pediram refúgio para morar de forma temporária ou permanente no Amapá, segundo a Polícia Federal. Os haitianos lideram a lista dessas pessoas que fogem dos países de origem por vários motivos, dentre eles, as guerras. Os pedidos chegam à sede da PF para informar o desejo de fixar residência no Estado. Em cinco anos, foram 512 haitianos, seis venezuelanos e oito cubanos. Em 2016, segundo o Sistema Nacional de Registro e Cadastro de Estrangeiros, 176 pessoas solicitaram moradia no Amapá após casamento, filho ou para estudar, além de se refugiarem. Um novo modelo de economia está se expandindo pelo mundo, a economia criativa, que é um conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. Cada vez mais, a indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação. A gente costuma dizer que é um conceito em desenvolvimento, mas o conceito de economia criativa, ele parte da gestão da criatividade, onde você tem como matéria-prima principal dessa economia o capital intelectual, o conhecimento dos seus valores, dos seus intangíveis, os seus valores simbólicos estão atrelados aí. Então, qualquer bem ou serviço que utiliza o capital intelectual, a gente considera que é um resultado de um produto criativo, um produto que vem dessa cadeia da criatividade. A economia criativa é um diferencial, pois abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como matéria-prima. A economia criativa é uma economia que a gente diz que é de uma nova era. Algumas pessoas chamam dessa era tecnológica, dessa evolução tecnológica, a economia do século XXI, onde a gente não trabalha com uma matéria-prima escassa, a gente trabalha com uma matéria-prima exponencial. Então, como a gente trabalha com uma matéria-prima como conhecimento de base dos valores, o meu conhecimento mais o seu conhecimento não gera dois. A gente tem o resultado de três. A gente tem o meu, tem o seu e o resultado disso. Um exemplo de economia criativa é o solar criativo. O espaço nasceu há oito meses. O solar surgiu a partir de uma necessidade minha e da minha sócia, da Olga Garcia. A gente precisava de um espaço que tivesse escritórios compartilhados, que tivesse uma loja, que tivesse um espaço para criação e para receber clientes. Aí, a partir disso, nós fomos procurar um espaço desse aqui em Belém e nós não o encontramos. A partir disso, a gente viu uma necessidade de negócio e a gente começou o projeto do Solar Colaborativo. Ele é um espaço destinado para a fomentação da economia criativa e do trabalho autoral. A gente funciona como uma incubadora empreendedora para quem precisa criar, produzir, se reunir em um espaço onde agregue outros profissionais. De acordo com o mapeamento da economia criativa publicado pela Firjan em dezembro de 2016, em 2015, a área criativa gerou uma riqueza de quase 156 bilhões de reais para a economia brasileira, o que representa 2,6% do produto interno bruto brasileiro. A área criativa tende a crescer a cada ano. Ela vem crescendo no mundo inteiro. No Brasil, a gente vem ganhando força. Hoje, infelizmente, no Estado, não há uma política efetiva que trace os rumos da economia criativa, não há um plano de desenvolvimento. Com essas ações da economia criativa, com esse sistema de trabalho, a gente consegue trazer desenvolvimento a partir dos pequenos, das pequenas comunidades, dos pequenos grupos. Então, esse é o foco. E por isso que isso vem crescendo no mundo inteiro, como alternativa de desenvolvimento para um modelo que a gente já enxerga saturado. A escassez está aí de matéria-prima, o clima está sentindo isso, a floresta está sentindo isso, o meio ambiente está sentindo isso. Então, a gente percebe essa necessidade de mudança de paradigma na forma de pensar. Em três anos de vigência, apenas seis das 30 metas do Plano Nacional de Educação foram cumpridas. O projeto inicial previa que as metas e estratégias fossem totalmente ou parcialmente alcançadas até o final deste ano. Os dados são do Observatório do Plano Nacional. A lei federal, sancionada em 2014, estabelece metas para melhorar a qualidade do ensino brasileiro, do infantil à pós-graduação, em um prazo de 10 anos. As estratégias preveem aumento do investimento, melhorias em infraestrutura e planos de valorização do professor. O levantamento do Observatório do Plano mostra que as metas já cumpridas são a formação do fórum permanente para acompanhar o piso salarial do Magistério Público na Educação Básica, a divulgação de resultados pedagógicos de indicadores educacionais, o estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular encaminhada ao Conselho de Educação em abril deste ano. Foi cumprida parcialmente a meta que determina que os estados e municípios devem elaborar seus planos de educação com metas próprias. Apenas dois estados e 14 municípios ainda não sancionaram seus planos. São 20 metas que devem ser cumpridas até 2024. Oito delas já venceram. O Observatório acredita que o entrave para o cumprimento é a falta de um plano estratégico que estabeleça uma ordem de execução das metas. E agora vamos falar dos saques no FGTS. Os brasileiros já sacaram 37 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. Esse número representa 84% do total de recursos disponíveis para o resgate. O pagamento vai até o dia 31 de julho. Os saques foram feitos por pessoas nascidas entre janeiro e novembro, de acordo com o calendário de liberação de recursos, que vai até 31 de julho. Ao todo, 22 milhões de trabalhadores já sacaram os recursos. Esse número representa 79% das mais de 27 milhões de pessoas nascidas entre janeiro e novembro, que têm contas inativas do FGTS disponíveis para o saque. Os saques das contas inativas do FGTS começaram em março e seguem um calendário de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O último lote será pago para os nascidos em dezembro, no dia 14 de julho. Todos os trabalhadores poderão fazer os saques até o dia 31 de julho. Se o beneficiário não retirar o dinheiro até o prazo final, o valor voltará para a conta do FGTS. Ele só poderá ser retirado se o beneficiário estiver em tratamento contra o câncer, for doente em estágio terminal ou se estiver há três anos sem receber depósitos do fundo de garantia do tempo de serviço. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou para reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. Em dez anos, o número de pessoas que moram sozinhas aumentou no Brasil. O projeto em Altamira trabalha na recuperação de dependentes químicos. João Bento lança o livro O Cabeção. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de hábitos pessoais. Em dez anos, o número de pessoas que moram sozinhas no Brasil aumentou de 10,4 para 14,6, especialmente a partir dos 50 anos. No Pará, em 2015, mais de 275 mil pessoas moravam sozinhas. Os números são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE. Giovanni passa o dia inteiro fora de casa. Sai às 9 horas e retorna por volta das 10 da noite. Quando chega, vai preparar a comida do outro dia, arrumar a casa, lavar a roupa. Uma rotina comum de muitos trabalhadores e estudantes que, como ele, optaram ou tiveram que morar sozinhos. Decisão que para Giovanni tem vantagens. O espaço, ele sempre vai estar do jeito que eu deixo, do jeito que eu gosto e eu não vou ter que entrar em conflitos por pessoas terem pensamentos diferentes, quererem deixar de uma maneira ou serem diferentes de mim. Então, as coisas sempre vão estar de acordo com o que eu desejo. Os jovens se encaixam em um percentual de 4% de pessoas que moram sozinhas no Pará. Percebendo essa necessidade, este empresário e corretor de imóveis resolveu investir no segmento. Pelo grande número de estudantes que tem também por Belém, pessoas que vêm no interior, estudantes que vêm para faculdades, tem muitas faculdades hoje em dia. E a gente viu essa possibilidade num lucro bom e também numa ajuda para outras pessoas para poderem colocarem, digamos assim, nós temos kitnet de um ambiente único que serve para as pessoas que vêm, exatamente pessoas solteiras, são estudantes e afins. e atende a essa perspectiva, a esse público. Dos quase 50 inquilinos de Adalberto, que moram só, 95% são jovens. Mas geralmente são estudantes ou são pessoas solteiras ou enfim, com renda mensal de mais ou menos 2, 3 salários mínimos, que estão ou vindo do interior ou querem fixar residência aqui. Mas que devido ao mercado imobiliário está desaquecido, a gente perdeu um pouco desse financiamento, até inclusive a Caixa Econômica já parou com o FGTS agora. Eles estão, digamos assim, galgando algo melhor. Mas nesse meio tempo eles estão em nossas unidades que são muito boas também. A pesquisa também mostrou outro perfil comum de pessoas que moram sozinhas, os idosos. 15,7% das pessoas acima de 60 anos não têm companhia em casa. Aqui no Pará, eles também são a maioria. Equivalem a 37% do total. Outro dado curioso é que entre as pessoas que moram sozinhas, os homens são a maioria. São 67% contra 33% de mulheres. Morar sozinho tem seu preço e nem todos conseguem pagar. Outra pesquisa que traz dados sobre as pessoas que moram sozinhas é a dos serviços de proteção ao crédito. 34% deles estão no vermelho e 8% em cada 10% não têm um controle dos gastos. Com o Giovanni é diferente. Organizar as finanças e colocar todas as despesas na ponta do lápis é essencial para quem mora só. Eu sou formado em administração, então é um pouco mais fácil trabalhar com as finanças de casa. E eu tento sempre separar o que é meu do que é da casa. Apesar de ser uma única pessoa, eu sei que eu tenho meus gastos pessoais, mas eu sei também que eu preciso gastar na casa com comida, com material de higiene, com material de limpeza. Então eu faço essa separação entre o que é da casa e o que é meu. Existem muitos elementos que compõem o cenário característico da quadra junina, como as quadrilhas, as músicas de São João e as deliciosas comidas típicas. Mas uma dessas tradições requer cuidados, os fogos de artifícios. O estado do Pará é o décimo no país com o maior número de internações causadas por acidentes envolvendo fogos de artifícios. Os dados são do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, que registrou 37 internações no Pará por acidentes desse tipo nos últimos anos. No Brasil, o líder de ocorrências é o estado da Bahia, seguido por São Paulo e Minas Gerais. Os números são referentes apenas aos casos em que o paciente precisou ser hospitalizado. O número total de ocorrências é muito maior. Em todo o país, mais de 8 mil acidentes foram registrados nos últimos anos, resultando em 120 mortes, sendo 12 ocorridas na região norte. Ainda de acordo com os dados, 23% das vítimas são adolescentes, embora a legislação brasileira não permita que menores de 18 anos soltem fogos de artifício. Os órgãos de saúde orientam que, em casos de acidentes, a vítima deve lavar as queimaduras com água fria ou soro fisiológico, envolver a ferida com pano úmido e acionar o corpo de bombeiros ou serviços de atendimento móvel de urgência pelos telefones 193 e 192. As praias do Pará que oferecem riscos de contaminação para os banistas serão vistoriadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje começa o teste de balneabilidade. O objetivo da ação é informar os frequentadores das praias sobre a qualidade da água. Um dos parâmetros de qualidade em termos sanitários para que as praias sejam utilizadas envolve a densidade de bactérias. Serão coletadas amostras nas praias do Farol Velho, Atalaia e Curvina, localizadas no município de Salinópolis, de Ajuruteua, no município de Bragança e também dos municípios de Barcarena, Abaitetuba e Marapani. Caso os resultados indiquem poluição ou contaminação, os órgãos de controle ambiental poderão interditar a praia para garantir a saúde e a segurança dos banistas. A Secretaria orienta a população a não contaminar o meio ambiente, a não lavar, aliás, a não levar animais para os balneários, evitar lixo no chão e não fazer necessidades fisiológicas nas praias, entre outros cuidados. Um projeto que já existe há quase cinco anos em Altamira trabalhando na recuperação de dependentes químicos, hoje precisa da ajuda de doações para se manter. Há quatro meses em uma nova sede, o projeto Resgatando Vidas atende hoje sete pessoas e todas elas já deram um enorme passo de superação do drama de ser dependente químico. Veja na reportagem especial de Valéria Furlan. Quem olha a casa tranquila nessa chácara na estrada para a vitória do Xingu, nem imagina que ali dentro vivem pessoas que estão lutando diariamente contra um problema grave, a dependência química. Aqui é a nova sede do Resgatando Vidas, um projeto sem fins lucrativos que ajuda pessoas com dependência química ou alcoólica a superar o vício. Nessa nova casa, há quatro quartos, sala, banheira, dispensa e cozinha e uma área onde os rapazes se unem para conversar, cuidar das atividades diárias e fazer artesanato. No dia da nossa visita, eles estavam construindo essas casinhas usadas como cofre. Tudo faz parte do tratamento deles. A gente hoje está nessa chácara aqui que vocês estão visitando. Já há quatro meses que a gente está aqui. É um espaço bem maior, bem melhor do que a gente estava fazendo no trabalho antes. Os resultados, assim, devido ao espaço é muito mais fácil o trabalho. As acomodações são melhores, você tem mais tarefas, mais coisas para fazer. E os meninos se ocupam muito mais. Mas ainda nós temos aquelas mesmas dificuldades que a gente sempre vem tendo. ao longo dos anos que a ajuda é muito pouca, não tem parceiros, poucas parcerias. O projeto já existe há quase cinco anos. Durante esse período ajudou mais de 400 famílias e atendeu mais de 230 pessoas. Uns, infelizmente, abandonaram o tratamento. Outros, como Rogério, se fortalecem a cada dia. Já se vão três meses desde que tomou a decisão de abandonar o mundo das drogas. emocionado, ele conta que perdeu muitos momentos importantes na vida por causa do vício, como o aniversário de um ano do filho mais novo. O dependente químico, ele não está ali porque ele quer. Ele não faz as coisas que ele faz porque ele quer. Muitas das vezes eu só caí a ficha de coisas que eu tinha feito para adquirir a droga depois que eu tinha feito. Eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo o que aconteceu na minha família para a família de ninguém. Eu estou afastado da minha família, da minha esposa e dos meus filhos há um ano. O meu filho fez um ano agora, dia 7, e eu não estava presente porque a droga me tirou esse prazer. Mas eu tenho fé que Deus vai resgatar a minha família assim como resgatou a minha vida. Mas para manter essa estrutura, o projeto conta com doações, já que hoje nenhuma instituição ou prefeitura da região ofereceu parceria. Só de energia são cerca de 350 reais por mês, fora os outros gastos, como a alimentação. Por isso, hoje o projeto está atendendo apenas 7 pessoas. Se existisse uma parceria fixa, esse número poderia aumentar para 30 pessoas. Nós temos camas desmontadas, a gente tem alguns colchões que a gente nem monta porque não dá para colher por falta de ajuda. Mas tendo até 30 a gente já poderia colher de imediato. E com uma ajuda maior, mesmo sendo alugado aqui, mas eu tenho uma parceria com o dono da gente poder ampliar algumas coisas, nós poderíamos atender 60, 70 pessoas tranquilamente porque o espaço é muito grande. Hoje o projeto conta com a ajuda das famílias, doações e de boa vontade. Os meninos, como carinhosamente chama Leandro, agora também fazem parte de um estudo acadêmico. Universitárias do curso de Educação Física da UEPA estão desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso que tem como foco a coordenação motora de uma pessoa que já foi dependente. Jane explica que a ideia surgiu porque não há nenhuma pesquisa nessa área na região norte e nordeste do país. A gente espera que isso, vamos dizer, abra uma janela para que próximas pesquisas venham a acontecer porque é de suma importância para eles, né? É ajudar no tratamento, essas pessoas precisam de ajuda para poder sair disso. Elas estão aqui, não foi uma escolha, elas estão doentes, então elas precisam de ajuda para poder sair, voltar ao meio social de forma mais limpa, De forma mais humana. Quem precisou do projeto para mudar de vida hoje agradece. Hoje eu durmo tranquilo, eu acordo tranquilo, eu tenho uma paz que lá fora eu não tinha. O projeto, para onde ele for, eu estou com o projeto. se o projeto for para debaixo de uma lona, a gente vai para debaixo da lona com o projeto porque foi ele que me resgatou do vale. Através de Deus foi ele que me tirou daquele lamaçal, daquela podridão que eu vivia. Eu não vim fazer esse trabalho para desistir, eu não vou desistir porque eu também não posso desistir. Essa aqui é a única porta, em nove municípios da Transamazônica, essa é a única porta para acolher dependente químico que está aberta. Acho que deveria se olhar com mais carinho. Dia 29 de junho é comemorado o Dia do Papa. Para quem quer aproveitar a ocasião e felicitar o Papa Francisco, o Vaticano orienta que o contato seja feito por meio postal. Para encaminhar correspondência ao Vaticano, é possível usar os serviços internacionais oferecidos pelos Correios. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Quem quiser enviar encomendas ou cartas para o Papa, isso é possível e é bem fácil de fazer. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui ao meu lado o Mauro César, ele é consultor dos Correios. Mauro, é bem simples de fazer? Dá para fazer? Dá para se comunicar com o Papa? Muito simples, Carol. Qualquer pessoa que esteja nos acompanhando nesse momento pode procurar uma agência dos Correios. O mês de junho, especialmente, ele é o mês de alusão ao Dia Internacional do Papa. Então, qualquer pessoa que tenha interessado em fazer uma homenagem, encaminhar um presente ou uma carta para o sumo pontífice, procura uma agência dos Correios, a agência mais próxima da sua casa e faz o encaminhamento. Nós estaremos aguardando a toda a comunidade católica, principalmente, mas qualquer pessoa que tenha interesse em relatar uma experiência ou fazer uma homenagem ao Papa, nós estaremos aguardando. Agora sim, o mês de junho é o mês de alusão, o mês comemorativo, mas o ano inteiro os Correios recebem essas cartas e fazem esse encaminhamento. Sim, é verdade. O mês de junho é apenas um mês comemorativo, mas o Correio recebe a todo momento cartas encaminhadas ao Papa. Inclusive, há relatos de cartas que são respondidas pelo sumo pontífice. Então, é muito interessante. A pessoa encamina uma carta em homenagem ao Papa e ele responde essa carta em agradecimento, a atenção, as felicitações que são encaminhadas a ele. Agora sim, é um serviço como o outro, qualquer serviço dos Correios, né? Sim, é um serviço comum. A pessoa que procurar uma agência dos Correios, ele vai escolher a modalidade que melhor se enquadra para fazer o encaminhamento e vai fazer o pagamento do valor da postagem daquele objeto. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Durante o ano todo nós recebemos algumas pessoas que têm mais proximidade com a questão dessas datas comemorativas, elas costumam encaminhar conosco objetos para o Papa, cartas para o Papa. Mas como nós estamos tratando esse mês dessa data especificamente, nós estamos tentando ampliar essa informação para que todos tenham esse conhecimento e possam encaminhar a cartinha a qualquer tempo. Muito bem, muito obrigada, Mauro. Então é isso, mesmo nessa era digital, o Papa não tem endereço de e-mail, então o jeito mais fácil de conversar com ele é com certeza da forma antiga e também mais divertida que é escrevendo uma carta. Então se você quiser, basta procurar os serviços do Correio. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Belém, capital paraense, a previsão é que a terça-feira seja de sol durante a manhã com tempo nublado ao longo da tarde. Sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com máxima de 35. Em Óbidos Oeste do Pará, o tempo deve ficar encoberto ao longo de todo o dia, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre 25 e 32 graus. Já para o município de Tefé, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva fraca durante a tarde e parte da noite. A temperatura mínima prevista é de 26 graus com máxima de 29. Vamos falar de economia. A cesta básica do paraense continua entre as mais caras do país. Isso porque o preço de muitos produtos que compõem a cesta básica permanecem em alta, como é o caso do café, que aumentou quase 3% no último mês. De acordo com o Diese Pará, a alta do café no mês de maio foi de 2,43% com relação ao mês de abril. Na prática, o aumento equivale a R$ 22,36 o quilo do produto. No reajuste acumulado, a alta é ainda maior. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o preço do café aumentou 16,40%. Isso porque em maio do ano passado, o quilo do produto estava custando R$ 19,21. O salto no preço de comercialização do café está acima da inflação do período, fixado em 3,35%. O que preocupa é que além do café, outros produtos fundamentais na cesta básica do paraense também aumentaram. Com isso, 47% da renda do trabalhador é revestida para a alimentação básica da família. A Comissão Estadual de Enfrentamento aos Acidentes com Escapelamento definiu intensificar as ações de prevenção. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, de 1982 até dezembro de 2014, foram registrados 409 casos de escapelamento. Em 2015, 11 casos. E em 2016, houve 6 registros. Este ano, até o momento, nenhum caso foi registrado. A prevenção vem sendo a maior aliada no combate ao escapelamento, acidente que acontece quando os cabelos da mulher são arrancados pelo motor do barco nos rios da Amazônia. Desenhos têm o objetivo de levar a alegria. A infância é repleta deles, mas para um escritor paraense, desenhar é muito mais. João Bento viu nos desenhos aprendizado educacional e de vida. Ele lançou o livro O Cabeção. João Bento. O nome já lembra um cartum, o Chico Bento. E talento não lhe falta. Desde a infância, o traço desenhado no papel lhe é nato. E quando você começa a se entender, né, no mundo, começar a arriscar, ver o primeiro lápis, o lápis de cor, a caneta, e você ficar arriscando a situação. e surgiu aquela paixão com relação a todos os tipos de desenho que eram da minha época. Sobrinho do Capitão, Príncipe Valente, Fantasma, Mandrake. Então, a gente via muito isso, porque a gente era uma família muito grande, de oito filhos. Então, os mais velhos levavam essa informação para a gente, né? E com o surgimento também da Mônica e Cebolinha, a gente gostava muito de ler e desenhar, ficar copiando aquele material. sendo que eu percebia que eu tinha uma facilidade não só para cópia, eu tinha uma facilidade também de criar os desenhos, né? Ou de copiar ou imaginar um cavalo, que eu gosto, eu adoro também essa figura do cavalo, e desenhar. E saía, para a minha idade, aquela perfeição. A criatividade abriu espaço para um livro que há tempos estava na gaveta, mas veio a público na Feira do Livro deste ano. A obra O Cabeção surgiu de um desenho feito pelo filho mais jovem do cartunista. O livro realmente surgiu através do traço do meu filho menor, do Cristiano. E na hora que eu vi aqueles traços dele, eu achei interessante para a idade dele. E eu comecei a elaborar alguma situação de transformar o traço dele para o meu. E comecei a colocar o desenho do Cabeção em situações cômicas. Uma hora ele sofria e uma hora também ele se vingava, vamos dizer assim, né? Ele se dava bem. E com esses desenhos eu comecei a expor numa feira do livro, num estande de um amigo meu. E após isso eu comecei a montar o livro mesmo, né? Eu vou montar o livro. E com o decorrer da confecção, eu comecei a perceber que aquelas ideias do desenho remediavam a minha memória. O livro traz importantes histórias de autoestima, respeito ao próximo e retrata situações vividas pelo próprio autor na infância e na adolescência. Como eu sofri na infância e na adolescência a situação do bullying, da aceitação, que a gente às vezes fique cocado. E muitas das vezes os problemas também a gente pensa que estão nas pessoas, as pessoas ajudam, mas a gente tem que resolver o nosso problema também interior de alguma forma, seja psicológica, seja religiosa, tu tem que superar esses momentos. Então, através disso, eu comecei a imaginar também que o livro poderia ter essa mensagem de superação, de aceitação e de levar sempre tudo num bom humor. Porque se você está numa boa sintonia, você está explodindo uma bomba na tua frente, tu está tranquilo, tu está bem figurado nessa situação e você não tem aquela situação de manter um rancor, um ódio, uma mágoa muito grande dentro de si, que a qualquer momento você explode aquilo. E o desenho para mim também é uma forma de terapia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas